O estádio Leônidas da Silva é do Bom Sucesso Futebol Clube. O local contou com dois jogos inaugurais, no dia 29 de junho de 1947. Primeiro, o time da casa derrotou Madureira por 3 a 2. Na sequência, Botafogo e Fluminense empataram em incríveis 5 a 5. Popularmente chamada de Teixeira de Castro, avenida em que está localizada, a praça esportiva chegou a não ter um nome oficial após a fundação. Somente em 1948, o Conselho do Bom Sucesso batizou o estádio de Vassalo Caruso, homenageando um ex-presidente e benemérito da gremiação. Após o falecimento de Leônidas da Silva em 2004, o local recebeu o nome do ex-atleta, melhor jogador da Copa do Mundo de 1938 e que se profissionalizou no rubro anil. Com capacidade atual para 1.378 espectadores, a praça esportiva chegou a ficar impossibilitada de receber partidas oficiais entre 2014 e 2021, pela falta dos laudos técnicos necessários.